Vai o trailerzinho do J.O.O.N. aqui, devidamente adequado, exceto para o meu canal não tomar mais rasteia do que já tomou. Deixa eu ver se o volume... Aqui. Bom, esse é o trailer do J.O.O.N., viu, Copinchas? O Grito, saiu o filme como O Grito, aqui no Brasil. Aquele aí, ó. Reconheceram o menininho, né? Reconheceram, né? O filme nem vem de livro, viu? O filme já foi diretamente feito para cinema. Diferente do... O Chamado, que veio da série de livros Ling, do Suzuki... Cold Suzuki. No caso do J.O.O.N., o Grito. Ele foi direto para o cinema. J.O.O.N. em si, Copinchas, é o nome criado para o filme, viu? J.O.N. J.O.N., Maldição. O.N., Rancor. A palavra criada para dar o título ao filme, viu? Exceto. Só que é o seguinte, o filme não é baseado, viu? Em nenhum fato real, da vida real. Tá? Não tem um Toshio, assim. Uma história com um Toshio, com uma mulher, assim. Não tem isso especificamente, viu? Só que ele é baseado num conceito muito grande do Japão. Ui, essa música que eu coloco também até me assustou. No conceito de On-Nen, Copinchas. Outra coisa, viu? O conceito de rancor. Já falo. Haru. Vem cá, Fomeca. Vem cá. Você tá fazendo o quê? Você tá comendo minhas borrachinhas de cabelo? Você tá comendo minhas borrachinhas de cabelo do papai? J.O.O.N. F.O.N. Eu grito. É, eu grito, né? Cara, eu me confundo com nomes. Ah, paradoce. Com os nomes desses filmes. Desculpa. Estão preparados? Já entenderam que agora o tema é em cima do Ju-On. O grito. O filme O Grito. Que eu assisti. Não gostei muito por causa do menininho. Mas tem umas cenas ali nesse filme que... O filme O Grito. Ju-On. Ele foi produzido em 2003. E logo depois, em 2004, já foi feito um remake. Inclusive, o remake foi feito pelo cara que... Que dirigiu o filme O Homem-Aranha. 1, 2 e 3. E A Morte do Demônio, né? Ah, o Sam Raimi. Sam Raimi é o diretor. Da versão do remake americano. Eu assisti também o remake também. Não gostei. Mas enfim. O Ju-On, Copencers. O Ju-On, Copencers, é o nome do filme. Certo? Mas ele trata de uma coisa, de um conceito, que é o On-Nen. On-Nen, no Japão. O rancor. O Copencers, o rancor, no Japão, é uma coisa amedrontadora. Sabe? O conceito de espíritos que ficam aqui na Terra vagando, buscando vingança. Sabe? Espíritos rancorosos. Os On-Uryo. O Ju-On, na verdade, o filme, ele é totalmente trabalhado em cima do conceito de On-Uryo. Espírito rancoroso. Espírito vingativo. O On-Nen, por sua vez, é a energia, certo? A energia de rancor. A energia da vingança. Supostamente, segundo os japoneses acreditam, alguns japoneses acreditam, presentes essa energia em casas abandonadas, como a ceninha. Estão vendo? Muito presente em lugares ermos, lugares abandonados, palcos de suicídios, como as cachoeiras, que eu ainda não contei algumas. Então, 60 palcos de suicídios no Japão, florestas suicidas. Lugares onde houveram, houve assassinatos medonhos. Ali, aquele local, se torna um lugar onde ficaria preso aquele lugar, um espírito vingativo. Um espírito rancoroso. Um On-Uryo. É o que mais me as trata esse filmezinho, que eu penso que eu trouxe algumas ceninhas, meio que fora de contexto, só para ilustrar a explicação. A crença, viu, que eu penso, crença, não quer dizer que exista, calma, viu. Muita gente diz que é carregado o Japão, por causa de... não sentia assim, sobre ser carregado, pesado. Varia muito de pessoa para pessoa, da percepção de cada um. Continuando. Nesse videozinho, Kopenchas, acontece uma coisa agora. Eu fiquei com medo de fazer esse treco. Essa moça, Kopenchas, ela fez um Kimodameshi, uma prova de valentia com as amigas dela. E acabou explorando, certo, uma casa abandonada. Certo. E seria, frequente e recorrente isso, casas abandonadas, que seria uma morada, ou pelo menos o palco onde estaria um On-Uryo, um espírito vingativo. E ela está lá examinando esse lugar abandonado, quando ela é atacada. Filmezinho, né, Kopenchas? Quando ela é atacada. É um filme, mas... É figurativo, viu. O ataque, sim, segundo os japonês acreditam, o ataque acontece. Não tão dramático como vocês vão ver aqui agora. Ai, pra luz. Se bem que... Nossa, pera. A maquiagem está boa desse filmezinho, viu, Kopenchas? Se bem que, né, a atriz é bonita. A atriz que fez a cena é bonita. Se eu fosse uns 60 anos mais jovem e solteiro, eu pegava. Não, pegava não. Pegava não. Mateus. Mateus. Já vou. Agora não dá, né, Mateus? Enfim. Estão vendo, né, Kopenchas? Esse, lógico, é uma dramatização do que seria um On-Uryo. E os japoneses acreditam que os espíritos vingativos, ancorosos, eles têm a capacidade de fazer ataques físicos às pessoas. Alguns até acreditam que eles não seriam capazes de matar uma pessoa, no qual a morte se daria por ataque cardíaco, de tanto medo, né? Ao mesmo tempo que fisicamente seria um ataque cardíaco, como qualquer outro, afinal, de alguma coisa tem que bater as botas. Se é vítima de um grande susto, pra eles, pra muitos japoneses, é porque esse On-Uryo, esse espírito vingativo, sugou a alma, levou a alma dessa pessoa. Matou ela. Como a gente sabe, né, Kopenchas, que espíritos não matam. Fantasma não mata seres humanos. Não há como. Não vou mandar nada pro Mateus. Deixa eu colocar aqui o último videozinho, Kopenchas. Por que que também acontece um On-Uryo que foi levado a cabo nessa animaçãozinha, nessa dramatizaçãozinha? Que foi uma espécie de teatrinho feito pra um vídeo de internet. Infelizmente, Kopenchas, eu não posso mostrar tudo, porque é muito extenso essa parte do vídeo. Onde é uma repetição de cenas. Logo depois que essa moça foi atacada pelo On-Uryo, um espírito vingativo, ela se enxerga dentro de um carro, com a cabeça coberta com plástico, amarrada, amordaçada, sendo levada pra um local. É essa casa da historinha. E essa cena que eu pensei, que eu coloquei só uma vez só pra não encher o saco, é repetida durante esse curta-metragem, várias e várias e várias vezes. Pela situação, ela foi raptada, quem tá dirigindo é o assassino, leva pra um local ermo, aquela casinha ali, mata a mulher e ela volta a acordar no carro de novo, amarrada, sendo levada pra aquela casinha. Ele mata e ela volta de novo na mesma cena. Várias e várias e várias e várias vezes durante esse filmezinho. Mas esse é um conceito que eu penso dentro do conceito de On-Nen, de On-Uryo, conceito de espíritos vingativos do Japão. Quando o espírito morre violentamente por suicídio, porque existem suicídios que não são violentos, mas tem suicídios bem dramáticos. Ou acidentes muito violentos, e principalmente assassinatos também violentos, esse espírito ficaria preso num looping, sofrendo e sentindo dor e medo, como se ficasse traumatizado por isso. E assim o rancor vai sendo destilado e aumentado cada vez mais, até o ponto que se tornam casos, entende, lugares que ninguém vai, porque é assombrado. Por esses espíritos vingativos. O conceito existe, muitos japoneses morrem de medo disso. E desde antigamente, viu, eu lembro que em ocasiões convenciam muito bem o executado, sabe, os samurais, época dos samurais, convenciam o executado a fazer orações antes, a fazer qualquer coisa, certo? E convenciam a esse que seria executado a não odiar o executor, o kai shaku. E faziam até truques, sabe, com esse executado, para que o espírito desse executado não voltasse para assombrar o kai shaku, o executor de espadas. Entende? E, de certa forma, isso hoje em dia também é refletido na pena de morte de hoje em dia no Japão. Porque são três botões para abrir o alçapão para a forca, viu? Três botões. São três policiais que apertam esses três botões. Apenas um abriu o alçapão e nenhum dos três sabe. Ao mesmo tempo que é para não gerar danos psicológicos aos três policiais que apertam para abrir o alçapão da forca, também, né, ao mesmo tempo também impede, impediria esse espírito desse executado assombrar qualquer um deles porque não sabe quem foi que abriu o alçapão. Curioso que o conceito ainda persiste, ainda persiste, mesmo em tempos atuais. Apenas um abriu o alçapão e um abriu o alçapão e um abriu o alçapão.